Você acorda de manhã, toma seu leite com café, come frutas e cereal, agradeça a Deus e ao produtor rural. Faça chuva ou faça sol, ele não larga o batente, ele cuida do galo, ele planta a semente, ele reza pra chover, pra germinar a plantação, Pra garantir que não falte em cada mesa o pão, pra garantir que não falte em cada mesa o pão. Você acorda de manhã, toma seu leite com café, come frutas e cereal, agradeça a Deus e ao produtor rural, agradeça a Deus e ao produtor rural. Você acorda de manhã, toma seu leite com café, come frutas e cereal, agradeça a Deus e ao produtor rural. Faça chuva ou faça sol, ele não larga o batente, ele cuida do galo, ele planta a semente, Ele reza pra chover, pra germinar a plantação, pra garantir que não falte em cada mesa o pão. Pra garantir que não falte em cada mesa o pão. Você acorda de manhã, toma seu leite com café, come frutas e cereal, agradeça a Deus. E ao produtor rural, agradeça a Deus e ao produtor rural.